Salam alaikum. 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 nessa história da infância E nós temos uma confusão A pessoa que é afastar a infância Por causa do que ela é afastada Por causa do que ela é afastada E ela quer dizer que ela é livre E de que ela está química A gente que é alcançá Ela é a pessoa que é uma pessoa Para os obseca Os afastados E o que é. O que ele diz que ele tem que eles interessam para resolver essas coisas com esses obsessões, para ver com esses hágados, e tem que neutralizar. Mas o que acontece é que ele tem que ele é quesse espelar tendências da uma pessoa que tem o cansado, mas a хотел, no certo ou perder uma coisa, o que ele diz que ele tem é que ele faz dica uma coisa de essa questão, então um certo objeto, uma obsessão que diz a gente vai dar uma tensão, uma ansiedade, e que torne a uma compreensão. A compreensão é que a gente vai dar uma ansiedade. Mas a gente vai ter uma certa sensação de uma obsessão, porque a gente vai ter uma pessoa que ele vai ter, como disse, no seu corpo. Então, eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada para você, porque ele vai ter uma olhada de uma olhada. Se você for mais uma olhada, eu vou te dar uma olhada de uma olhada muito grande. Em um período que ele vai no Brasil Ele vai virar a forma de fazer uma situação Vamos ver que ele vai ter o que seja de todos os programas Das quilos daquimia, daquimia daquimia e daquimia Para que eles possam para que eles possam Esse é o que ele vai ter a relação E a relação daquimia, daquimia e do mundo Vamos ver a questão rápida, Mariem de Casablanca, a partir de que um infante pode ter um TOC? Vamos lá, vamos voltar. Como é que é? Se você vai virar um problema. Assim, nós vamos começar a consultar e vamos ver o caso da consultação. Somos um problema, mas não são, porque nós temos uma análise uma análise de análise de análise de um diagnóstico. Vamos dar uma análise de registro que podemos ver o registro dentro do que está no interior. E também os autóficos que estão falando sobre asem festivales As pessoas que estão falando sobre o medo Ou sobre o medo das contategorias Que estão tendidas muito mais As pessoas que estão falando sobre asemigos Ou que estão ter medo de ser os animais Para que elas possam ter um tempo E confiar muito tempo E que não tenha dê-dê-dê-dê-dê-dia Que estão tendo muito tempo Os Speakings que estão tendo sempre uma coisa Ou uma coisa para o afés As pessoas que estão tendem tamanha Conto alheio ou conhecimento Com o alheio Ela me falou sobre o que ela pode fazer. Olha como opleto do cessão da reparação, etc. Então, eu vou voltar para uma pergunta. Como é que eu vou fazer as perguntas que foram perguntas, eu respondo ao fim e a medida. Ok. E assim, de facial, tem uma diferença entre o doc, para o filho e para o adolescente? Podemos dizer que, no caso da almas que temos, são mesmas. Só que, no caso da almas, elas estão se interrompendo com a sessão. Então, eu quero dizer que um filho não é para o adolescente, não é para o adolescente. Então, eu quero dizer que, no caso da almas, eles estão se encontrando. Tem uma última, a primeira, o entre eles, que é o o psicólogo, é um, são o leitinho indirex, uma almas que é que deixemos nos colocar no bale, o e o cheio do adolescente, que não está no bale, o que é o profundo? Que ela é que ele trabalha com ele, a que ele trabalha com o profundo, que faz ele faz com uma dúvida muito tempo, tem uma procurada por tercoias, tem uma procurada porque ele vai escrapar, tem uma procurada pela maldade com a família, uma procurada com a tenha e sua pecadoria, O meu filho não se apaga com a relação, não se apaga com essa relação. E essas coisas estão sendo apagadas. Não se apaga com a relação. Porque eles parecem muito mais saudáveis. Quando eles começam com um ano que é muito pequeno. Então, eles parecem muito mais saudáveis. Então, não se apaga um pede a pessoa que ele vê um outro outro. Ou um outro outro outro. Para que eles saibem com isso. Então, nós precisamos de uma relação para os dois para o almoço. Eu acho que o filho dele é muito bom. Então, eu falo sobre isso porque a partir de essas pessoas hoje começa a trabalhar cada dia de volta, para evitar essas pessoas que tem a gente que não tem nenhum tempo, antes de fazer um bairro a ela que os trabalhadores estão me assustando ou não a ela. Eu falo sobre essas atas as coisas que são imensuráveis. Por exemplo, ela tem uma pergunta sobre isso em uma hora. Quando eu falo sobre o que é se experimentar em um grande perigado, como vai falar disso para fazer esse sabe, quando você não tem uma aplicação relacionada com os dois moradores, e para que as pessoas não fazem parte de sua criação, para que tinha um tautor e um outro, E sem ter um problema Então, este é o problema Já temos que ter um problema Com a equilíbete Para os adultos, Quando eles começam a falar Com quem está aqui, eles vão falar sobre a equilíbete E esses são os contos Para eles vão falar sobre a equilíbete E o segundo A equilíbete Para cada um problema Tem um problema Com a equilíbete a equilíbete com os adultos Com a equilíbete A questão de ver que você vai fazer. A questão de deixar a gente nos atingir no problema do diagnóstico. Não nos atingir a problema do diagnóstico, nem nos atingir a problema do diagnóstico. Ou se atingir a problema do diagnóstico. Então, realmente, precisamos fazer atenção para fazer algumas coisas. E não nos conflitarmos com as questões que estão sendo faladas. A questão do diagnóstico. A questão do diagnóstico. A questão do diagnóstico. e a gente vai dar uma coisa de uma hora que faz um funcionamento normal e vai sair da minha vida, a gente vai ter uma questão da Adolescência e a gente vai ter uma doença do Drapルos no caso da Caharê mas não vai ter nenhuma ideia do que ele vai ter. Então você tem que ter uma coisa que faz um problema de coração você tem que ter uma coisa que faz um problema de coração com as pessoas que estão em casa então o que ele vai ter de uma coisa que faz um problema E se sentir com o problema com o problema A questão da vida Enquanto ele não sabe que ele conhece as quatro alentas Então, essas duas características nós não esquecemos de falar muito sobre as pessoas Sejayr se com a família o desontestinante Ou seja, aquela coisa é parecida Então, vamos ver outra pergunta antes de terminar. Ok. Meryem de Casablanca. A partir de que age podemos ter um toque? Desde o terus pra gaatena. No, no, no. Essa Pressure ser generta pequena, 둘wnie na hip-táye animais 아니 tem crave como ela cliente, じoohar OB. No 41 anos néishaco. Precisamente tinhaorumе que era difícil. Nós fizemos um para uma altura efetiva. Melhor não terça no Odd Dinémo para o cinema, não terçaudingi. Nós Nederé metem na classe. Então o que você pode ser adicionado na família? Para que você seja feliz em relação à casa. Você pode ter problemas de saúde para receber o médico, ou para ver o psico médico que pudesse ter certo para chegar ao médico. Como podem ser usado a fazer essa forma? Pode ser que você tenha um comentário para o conto para fazer isso. Então eu vou responder para vocês, que são fechando sobre a rubrica do tratamento que vamos dizer, enfim, que é uma coisa que podemos fazer e nós podemos fazer isso com a ajuda das pessoas para que nós possamos reforçar a situação do tratamento Ok uma pergunta de Mohamed de Casablanca é que poderia se complicar outras maladies? Sim, em caso de qualquer doença não tem problema o tratamento do tratamento do tratamento do tratamento que é uma atividade que vai ser um pequeno ou um pequeno, que vai ser uma situação mas que vai ser um pequeno a pessoa que vai ser capaz do tratamento do tratamento e de qualquer problema é que vai ser capaz dos dificuldades do tratamento do tratamento do tratamento do tratamento é a situação de parenting que se concentre do coração e o núcleo e o cremato melhor para que se fique ciocando para que não fiquemos de Tiffany sem prensa a sorte de atientas Então, literalmente, é preciso tratar o cidadano de nós para que se entrasse o número É a pergunta do Númas e a obsessão devem dizer que se traduz em compulsão ou que você pode limitar os pensamentos negativos então, essa é a ideia da minha léquilha não é a dizer que a obsessão é que acontece na compulsão às vezes, a gente tem uma ideia de obsessão é uma ideia de uma ideia de uma ideia de que a gente está naquela ou que a gente pode fazer o que a gente pode fazer o que a gente que a gente tem um evitamento de um violão ou que a gente pode evitar o que a gente tem um vítão Então, na verdade, isso é uma obsessão muito maior, e eu acho que isso vai ser traduzido por uma compulsão. Outra outra pergunta, a minha de casa não tem de novo, se lave constantemente as mãos, isso vai empirar com o corona. Essa é a primeira coisa que eu falei com a pandemia, que é a pandemia da coronavírus, é que pode ter um problema para um problema para um adulto. Porque, apenas, isso é a primeira coisa que a pandemia teve que ter estressado com a gente, que é que eles trabalham em casa, e que tem uma tensão muito maior, tem uma tensão muito maior. Então como vocês vão imaginar este tempo nessa quantidade de problemas, ao fim de uma área do prazo. Esse tempo é o processo porque os adolescentes mais semelhantes. E outras coisas são as informações que as pessoasirdam num dia de nada. Como um filho que pode ser conhecido ou que não tenha conhecido o desinformação. Então, uma questão de somia. Bom dia, minha filha sempre tem medo de dormir se lhe, a cada vez que ele insiste quando dorme com ele, senão ele se revela em mim e ele tem medo, ele tem medo. Bom dia, minha filha é uma questão que pode me dizer sobre o problema do seu filho, não podemos entrar no problema do seu filho, mas na hora do seu filho, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, o problema é que você pode fazer um problema para as foremães. Você pode ser uma coisa que você pode fazer com essa relação. Mas tem problema que ele não tem problema em que ele tem que fazer. Eu acho que ele pode fazer uma forma de descober. Mas eu vou fazer isso aqui para fazer as perguntas. Você pode fazer isso. O primeiro lugar, não é viver assim com a matalha, mas é viver em uma matalha. Depois, a gente pode se sentir que ele vai para a matalha, ele vai para a matalha, ou para a matalha, e ele vai para a matalha, uma vez mais grande, para que ele fique com a matalha. Para que ele fique com a matalha, ele vai para a matalha, para a matalha, até ele vai para a matalha, o filho de jovem para fazer o estilo e nós vamos ver quais são os são ossobos que chafiam qual é a doutor e qual eles têm para fazer o esposo nós realmente vamos avappar sobre os aspectos dos tem nos samos trabalhando como você pode dar o fim de a东gra se tiver uma pessoa crucial até quando chegarmos com a doutor vamos explicar o que eles têm para a doutor e não vamos fazer uma esposa que esta muda a mesma coisa não há uma relação com a realeza e não se sentia em tanto naquela época mais de a qual a gente é twitter da nossa vida Quando a gente pode ter que falar com um conceito pra gente é twitter da nossa vida mas de gente eu passe no trabalho porque essa é a que a gente vai fazer e sempre que há para fazer isso nos caminhos de vida porque é uma sociedade autônoma para que se possa ser autônomo para que seja um homem Ok outra pergunta nos câmpas é isso que a pandemia do coronavírus pode desculpar o seu filho como eu disse sim e é a pessoa que você pode ser um problema e eu acho que não é mais que não é que você gostou do estresse e que você gostou do que você gostou por todo o tempo, com relação ao seu filho é uma coisa a mais importante não é possível que ele esteja para que ele esteja para que ele esteja para o seu filho uma questão que eu mesmo é uma questão que é a pessoa que é a pessoa que está se apoiando eu acho que a pessoa que não tem a pessoa que está fazendo aatingamente a senhora mesmo mas não a segurança a senhora do trabalho que possui uma confiança e a senhora da segurança e a senhora da imagina o professor que possui tomar o professor que possui tomar o professor que possui a senhora por exemplo a senhora têm medo Juliana, não é mais um problema brilhante Um problema quem tem um problema porque a gente tem um problema que a gente vai enfermar a gente vai aprender estudar e fazer uma coisa que a gente vai trabalhar com a sociedade em relação ao momento a gente tem um problema A questão do Sr. Abdel-Fetá o tóquho que é um alimento pode disparar ao agosto. Para o tóquho de uma relação, o tóquho de uma situação de pesquisa, não é realmente um tóquho para o pai, que pode chegar a uma tóquho para o agosto. Eu mesmo acho que é uma coisa que não esqueça de falar mais, eu tenho um tipo de forma que não conhece o tóquho de uma relação do tóquho de uma situação. Eu acho que o tóquho de uma relação é um tóquho de um dia que ocorre. a maioria das pessoas que estão sendo um alimento é uma coisa que eles estão sendo mais sério de uma grande criança é o alimento que eles estão sendo um alimento mas vai ser uma maneira a gente está 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 é que a gente tem que chegar ao longo daquele dia pra adolescência a gente tem que chegar ao longo daquele dia de 12 ou 13 anos a gente tem que chegar a uma das primeiras da nossa alíquas e tem que chegar a alguma maneira que ela tenha um jeito diferente para que seja o que seja o que é o que é o que está acontecendo ou o que é a formação essa forma é a que é que você vê que é o que é muito importante para a criança mas não é exclusivo para a criança você pode encontrar uma coisa muito importante para elas e isso é um pronóstico de forma que o seu comportamento é possível que não tenha evolução para o seu comportamento e que o seu comportamento é maior e que não tenha problemas com os quaisquer para o seu comportamento. E uma terceira forma, é uma forma que eu acho que é uma forma que eu chamo PANDA O PONDA é uma pessoa que é uma pessoa que é uma pessoa que precisa de uma pessoa que precisa de um problema едê a única sizem que se Angela ela tem que ia dizer que aqui é quando a gente vai já em uma infecção estreptococíc alguma quantidade Petrô tinha qu pewnitta nummerso triôlem hebhertz na parte oração depois sorry outra periódia de l'infection streptococcique. Então, se você pode fazer uma forma evolutiva, você pode fazer uma pergunta mais não se preocupa com a sua situação. Então, uma outra pergunta, eu vou fazer uma pergunta. Como, a seu aviso, nós vamos nos comportar com uma pessoa com a tente de TOC, sem a metter em uma situação embarassante, especialmente em uma situação repetitiva, que pode apresentar um obstáculo? Um obstáculo, um obstáculo de forma a normalidade do nosso cotidiano. Muito obrigada. Sim, a pergunta que eu falei com a tente de qualquer pessoa em que a tente de alcança o seu aviso, é a estigmatização. A estigmatização, o que eu tenho a tente de alcança que eu tenho a tente de alcança. O que eu tenho a tente de alcança, eu tenho a tente de alcança, eu tenho a tente de alcança de alcança, eu tenho a tente de alcança, como elas passam no brasileiro peça que faz me ver comu na questão que podem tornar para o aliança e o que não deixou eles não conseguem porque eles não conseguem fazer mais com a minha vida com a minha vida com os alianças que estão trabalhando mais importante que eles não conseguem se entendem se eles vão entender se eles vão entender o que eles vão entender Quem tem as cuidado com vocês, é uma boa palavra que faça nisso, para poder nos ajudar a se conseguir na patients e nos ajudar a se pagar. O, também para que a pessoa que possui muito, a companhia, cando a mulher, o papai, os irmãos e seus filhos, a pessoa que possui uma ajuda do tempo. Então, a pessoa que sem participes ao caso, uma pessoa que possui um equilíbrio aqui na família. porque não entendo de forma como eu falei não entendo de forma errada para o ritual não entendo de forma errada é uma outra coisa é a resposta ao filho ou ao filho é um problema e a outra coisa é que esse filho, esse filho ou o filho é uma coisa mais que não tenha com os filhos a gente não vai ficar com o tipo de limão para se arrastrar para o tipo de limão a gente pode ser um tipo de limão que tenha um tipo de limão para que ele seja a melhor o estilo é oi 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 mas a vírus mas a vírus no líquido e não disse que é vírus que disse não disse que é uma vírus como você disse para manter a vírus com os produtos ou quais como você disse para o pendão que disse que é o tênó que o tênó o tênó os vas служbos e o tênó que tem não tem um problema com o tênó o tênó a pênó então eu acho que eu sei Isso é incrível que o vírus coronário e como eu disse, naquela época, as pessoas que ficavam com esse vírus eram estigmas, e eles não estão me perguntando para entrar no país ou para entrar no país ou para entrar no país. Portanto, nós precisamos dar-lhe a dar-lhe a dar-lhe, a dar-lhe a dar-lhe, a dar-lhe a dar-lhe a dar-lhe ou a dar-lhe, nós somos grupos dos barocadas. Mas, este exemplo é um grupo de barocadas que o fim pode-táudar a dar-lhequia. Professor D amazed-lhe a dar-lhe impact similares 13�is post traumáticas 小 dis類 do stress mesmo hal Itálava-lhe atrinção Associada Eu acredito que isso era muito difícil, porque eles eram mortos, como um vírus que eles eram... Você era uma pessoa que estava recebida de mídia e que era uma pessoa que estava criada com uma ameaça de que ele era uma pessoa que estava criado. Então, eu era uma pessoa que estava fazendo uma pessoa que estava achando sobre isso. E para isso, eu não era melhorar uma pessoa que estava criada em uma pessoa que estava criada. O que é que não são afirmada depois que a nossa espadoria Army prova mais e não gallons de �沙 Por exemplo, o adulto é um paciente que se confunde sobre uma cedula da casa, mas se ele não pode. A pessoa consegue se divertir apenas sobre isso. Ele não pode. Vamos ver o caro que é o porto ou o porto. Pois mais, temos o percentil de deficiência por um problema. Mas temos a capacidade de acreditar que você consegue a formar o problema. a questão de Sonia 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 para que você te tenha a harmonia com a nossa socha toda a relaxagem para que você tenha多-lhe ativa de pessoas que você tenha gostado para que você tenha alguma coisa parecida para que você tenha gostado pela nossa aula e essa é uma coisa que você tenha conseguido a nossa consciência Obrigada, Samed Então, uma questão para o pessoal Seja que eu não gostava de fazer isso, quando era pequena, eu acredito que tinha um problema. E ao longo da área, você pode fazer isso, que eu gostaria de falar com o cara e eu gostaria. Então, essa questão é a certeza que eu deixei a essa questão de você falar sobre isso. uma situação de gostar dê em como o papo A situação de gostar de gostar A situação é um problema para que alguma coisa não faça o pessoal Então Eu quero dizer algo muito mais É uma complessa É o que eu percebia que algo é um segundo A coisa que eu queria dizer A palavra da gostar A coisa que você quer dizer que o amor é A relação com a gostar A causa da gostar que você quer dizer Eu não não sei A história é preciso dizer, rar aqui é isso que seja a realidade das doutor só que alguém pode olhar para você Então a gente vai dar uma resposta coisa na vida que você responder antes do que você acredite se vai fazer e cê também fica o problema porque é o problema do que você vai fazer o problema do que você vai ter uma situação então você vai dar uma resposta o problema do que você vai estar com o problema federalismo, o que você vai fazer você vai encontrar com esse problema não tenho nada de fazer isso para poder fazer isso para poder fazer isso podemos poder dizer que é preciso fazer o diagnóstico com o seu próprio obrigado é uma pergunta é uma pergunta é uma pergunta é uma pergunta que você tem que se preocupar com o que você tem que se preocupar com a vida e a parte da família, a casa e a casa e a tempo, e a tempo a tempo, para tirar isso e isso é um erro e a pena não sei esse é como a resposta que você falou sobre a coluna e a medo de ter na vida ou seja, esse é um erro que você tem e o que é? O que é o medo? Segunda spam, tudo isso entre nós... Nossa lore que você nunca pegou na sua religião Assim como você estabeleceu nos palavras... irmão Sola interrompada Estamosippleando o que ocuio é diferente Sim, eu como sim? Também residence no interrompida Vamos falar sobre como eles funcionaram Dep� Pelando dur Superman então Então, eu estou com foda efallado Que eu estou aprendendo Essa era para 29 Os idiosos que você pôde sobre esse vídeo, A gente vai ver isso que o número de A gente vai ver conforme ao lado A gente vai ver isso Que vai3n e vai perto do meu nome Os idiosos que você pôde antes Temos que eu tudo isso E aí E aí Como faz aí Como faz aí Em casa Porque isso é um problema. Mas isso é muito bom. É melhor coisa. É algo que não dá para não fazer alguma coisa. Mas você não consegue fazer uma loja com você. Ou você pode não fazer uma coisa com você. Ou você pode fazer isso. Mas não foi só. Mas se você vai fazer essa coisa para ele. Ou para você fazer uma coisa que você faz um processo. Como é que você faz um processo. Porque você vai fazer um processo. E você vai fazer isso mesmo. Não há 0% de medo, não há 0% de medo, não há 0% de medo. Esse é o dedo que nós temos apenas a nisbada do medo, que a primeira vez, é que nós precisamos de 50% de medo. E nós precisamos de normal, o medo não é o medo, mas o medo é o medo, que nos deixamos de dar o medo, e não deixamos o medo de fazer o medo. Então, como é que você diz? Nós precisamos de medo, é isso que nós precisamos de medo. Eu passo a outra questão. Como fazer a parte entre o lavagem normal da mão e o lavagem problemático? Talvez esse assunto seja muito bom porque é o que podemos falar sobre isso. E por que eu pensava que era o 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 que era. Eu vou falar com vocês muito bem sobre a informação. Essa coisa é uma forma que nós fizemos um problema para nos alcançar ele até uma forma maior que fique com a casa. E quando nós somos pais ou pais? E o que é isso? Qual é a sua собственha família? Ou é uma problema? Ou se tem alguma pergunta que a família ganha o que tem que se tiver? é isso que deixa eu citar os dados de um problema e rejected quando ter um erro quando nós vamos ver que se há o erro, se ela fica a esquerda se eu vou dar a esquerda para poderminister a periguação daquele vírus é uma coisa simples e ridícula mas estamos sobre o erro para que quem clique um pra ser aоляção, um prazer mesmo por um erro não, é uma ideia que você não quer Então, vamos lá, vamos lá. uma forma de que quando nós começamos a fazer isso, quando nós chegamos ao seguinte, isso é o seguinte, então eles começam a fazer isso, depois deixamos 10 segundos do ano, depois o próximo passo a fazer o cicatral da Iggy de gestão, quando nós começamos a fazer Então, eu acho que é uma outra pergunta. Numa, Numa, voilà, mon fils a 3 ans, il se range les angles lorsqu'il est concentré ou dans une situation d'anxiété. Son père fait la même chose dans les mêmes situations. S'agit-il d'un toc ou d'un tic ? Et comment gérer ceci ? D'accord, Numa. C'est parti. Numa, allez-vous remarquer la même chose qui donne l'application. Et ce, derrière ces théâces sont une vocation de ce qui prendra l'application. Et c'est un toc. Non, c'est pas un toc. Non, ce n'est pas un toc. Le tim, c'est différent. Il y a une rite ou un rite. É uma situação que não é a situação. É uma situação que não se sente. Ou se sente, ou se sente. Ou se sente, ou se sente. Que fique realmente rítmada. A gente não pode entrar no alito. É porque o pai vai fazer a mesma coisa. O pai vai fazer um modelo. O pai vai fazer um modelo. O pai vai fazer um modelo. O que é esse problema é o que ela tem que se arrangar. O que ela tem que se arrangar com a criança, quando ela tem que se arrangar com uma doença, com a situação de se arrangar com a criança. Há uma coisa que tem que se arrangar com a criança, que tem que se arrangar com a criança, com a família de saronga. uma pergunta que ajuda a casa se pode prevenir a sua criança? se há coisas para prevenir a sua criança? para prevenir a sua criança na verdade, a sua criança pode prevenir a sua criança que é um filho que faz o seu jovem o cofetimento, o cofetimento o cofetimento, o cofetimento Então, o que é o biológico? Não podemos nos preocupar com isso. Não podemos nos atingir o que é 100%. Mas existem coisas que podem fazer com o que é o psicológico e o psicológico. Primeiro, como disse, é preciso de me arragar. Vou te dar uma pergunta. Vou te dar uma pergunta. É preciso de me arragar. É preciso de me arragar. Como disse, o que é o biológico? O que é que é o que é? É preciso immersedes de me arragar. É preciso que limpar mese. É preciso de miar. É preciso levar sua vida. É preciso de miar. É preciso de sérgio. Se não vai fazer isso. O que é mais grave. Ou seja, é preciso ver a letra. Se não vai chegar a letra, é preciso abrir alguma coisa. Essas que ela então entra no problema. Se não vai chegar em uma situação. e a gente consegue fazer ela não adicionar a cabeça no rituelo que ela está fazendo como ela puxar a prevenção O que é que é uma coisa que a gente tem um acabar muito muito e muito e muito, como é que a gente tem um que a gente tem um um que a gente tem um a gente tem um acabe e uma mãe para a gente cair um para que a gente tira de sobrecarga uma forma a questão de sobrecarga uma última coisa que a gente tem um que o que a gente tem um muito importante o que eles tinham. Então estão no cuidado com a informação e a agir eles e a manter a informação que é a informação que é certo que não é muito legal e a ver com eles e a agir eles e a agir eles e a agir eles para prevenir essa situação para que eles têm que se desenvolver um tipo Nós entendemos que uma coisa que dizemos que é que nós somos muito responsáveis. Quer dizer, nós temos uma responsabilidade muito. Algumas coisas que não conseguem, não conseguem, não conseguem. Por isso, por exemplo, essa é a questão da contabilidade do vírus. Tem algumas coisas que nós podemos dizer para que nós não conseguimos. Para que nós não conseguimos. Para que nós conseguimos. Para que nós conseguimos. Para que nós conseguimos. Mas nós podemos dizer, vamos lá, essas medidas de protegidas vão nos manter um fias de 100%. Wasалось que nós podemos controlar a contabilidade das tomas de 100% Isso não é possível. Não é possível. Eu não tenho dois queremos, porém, estamos problemas para produzir eleotta aqui. Quanto a nosластia não fazemos, زonal fazemos, que nós devemos fazer tanto para o nosso Ministério. Em fazer muito mais, mas a gente não pode controlar as situações 100% dos vídeos. Isso é辛يfic peppery. Essa é a outra coisa que nós conseguimos, Então, para nos salvarmos o atético, para nos ajudarmos a melhorarmos a nossa situação, ao que nos deixem de começarmos ao caso de qualquer cara... É que eu estou aprendendo que na verdade, mas há um problema dar a palavra, nós temos uma responsabilidade. Para nos teres linhas e nos acompanhemos, mas nos ensinarmos a nossa própria família com sua participação da nossa família. Então, se colocarmos essa a família com seus radios, então, para nos ajudarmos a ensagirmos com a ideia, que não há uma mechanisms a que nos ajuda a gente, ou alguma coisa que devemos mudar para nós. Para o Estado, você vê que não é uma forma correta para a mentalidade para a mentalidade dele em frente ou para que possam que a gente tenha um papai É isso aí que nós vamos fazer isso como se responsável e culpabilidade Vai lá, pode fazer muito tempo na vida da pessoas que não têm um problema para que não tenha nenhum problema Nós não somos ninguém nos bio além das indivíduas Nós somos ninguém no momento Eu passo a outra pergunta. Meryem de Casablanca, minha filha de 11 anos a um toque de propriedade e de rongement. O que me gêna mais é que ela é muito lenta e se habia no matin e chega tarde. Ela se braque e refusa de ir à escola. Ela é devena agressiva, ela vem de dar um tratamento. Como lhe aider a devenir menos lente? Muito obrigada. Há um problema de violência em que vai ter aondear um problema de violência O que elas falam que vai ter uma questão toal . Por que elas levam uma época toal, como é que nos conseguimos fazer uma situação Para gar Daar A gente vai ver o que é um problema de violência Por isso eu vejo uma pessoa dentro de uma askedoria que ela decide a fazer tudo Sem슴 ditado o traumatismo. Ele é responsável que ele se consiga O que elas estão fazendo, é melhor. e começamos a criar uma mudança muito bacana Vem aqui ébranço um ambiente todos os três trabalhos aitelre São as útas ganhadas Pareceappa e guarda Mas que você conhece toda aяла Essa é essa é a moldura Como fazer em uma técnica Então vamos pagar primeiro É o ímpeda Então vamos fazer uma coisa, a primeira coisa, é que eu vou fazer a essa coisa que está acontecendo com a corretora, eu vou ver que eu vou fazer para a corretora, então a gente vai fazer a corretora, o que é uma coisa que vai fazer, para que vai fazer a corretora, ou a corretora, ou a corretora, ou a corretora, eu vou fazer a corretora de corretora, eu vou começar a fazer isso quando eu dou uma ideia a mais Olá para fazer a ideia quando você for a pensar que você for a melhor e eu vou chamar de como é que você quer educa o resultado e a ideia quando vocês for a estrutura do nosso comportamento que você for a melhor e que você for mudou a pessoa porquené Dão muito tempo, quando a gente atratou a essa situação, então, vamos dar uma resposta sobre isso. Vamos dar uma situação na verdade. Vamos dar uma coisa muito boa. Vamos dar um vídeo para fazer um vídeo. E esse vídeo, vamos dar um vídeo. Vamos dar um vídeo para fazer alguma coisa sobre o esquema que estava dentro da unha. Esse produto é muito importante para você ter um tratamento que você quer passar. E eu acho que essa técnica de trabalho com você é mais eficaz que você ter um tratamento do que você possa fazer. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, eu não sei se tem outras perguntas, vou lá, eu passe, uma pergunta, eu penso, de Mme Hanan, eu penso, minha Hanan, eu sou sur Nador, meu filho sofre de TOC, est-ce que é possível uma consulta à distância? Muito obrigado, eu penso, eu penso, Mme Hanan, eu penso, 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 Eu passo a outra pergunta, eu passo, minha kez, eu penso, eu penso, em todo o pão, ela não aceita para que não tenha salto e crée sobre os filhos como a poussar a consultar para que é normal essa coisa é uma pessoa que apresenta aqui sobre elétrica que apresenta ao relação ao trabalho para que ela seja a consulta. Mas o que é que você acha que é muito importante é que você vê que é uma profissão ou uma profissão ou uma profissão Mas, se você quiser que você conhece que você conhece a motivação, como você quer dizer para motivar que você vê uma profissão é uma profissão que nós podemos que nós podemos fazer isso e que nós podemos fazer isso porque os filhos, ou seja, pois os filhos como exemplo dos filhos ou como exemplo dos filhos os filhos, como os filhos se chamam de filhos e não conseguem entender que eles vão ter a sua experiência e não conseguem entender que eles possam saber a uma profissão e que eles possam saber para que ele possam saber mas, como ele se faz o que ele é um pouco, ele vai ter e o que ele vai chegar a uma profissão Então a redelete o crime de como diger um해�o de diversidade instances de família Então eles Russo para receber seus ant continuos mas os quais foram diferentes então eles vão fazer um crime dos alguns momentos Então as vezes diretamente no perfil vos dias aos professores o que é isso? é só para fazer uma consciência com um paciente para entender o que é o que é o que é o problema que é o comportamento é o que é a sua comportamento é o que é a achar 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 muito o que é o que é a achar como é a achar sobre a relação dele com os caras e as pessoas que têm. Quanto é o que ele está a causa da saúde, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, então, isto é o que ele tem a consciência. O que é a sua vida? O que é o que é o trabalho? O que é o trabalho? Ou o funcionamento dele? Ou a rentabilidade? Ou seja, o que há trabalho ou o trabalho? É claro que nós podemos fazer isso. para que possam passar a essa situação e que possam fazer isso para que possam avançar para que possam passar essa situação já pense que até agora estou respondendo à as questões então não sei se vou ver os sujeitos que eu queria abordar ainda é uma outra questão eu acho que é uma outra pergunta de Abdelhamid meu filho de 16 anos foi operado do coração desde que ele escolheu sa nourritura e escarte o alimento mas que o médico não mandou isso crê sempre de problemas à casa é isso que é um toque? Obrigado é isso que faça como é o quê? preciso de atrascar a Just skin para prever sua própriauges para uma forma pode ser à forma, para somente o squeez warning ou uma questão que não esqueça o que serve para melhorar esse padrão como que ele prepara o completo o que ele vai fazer e o que ele vai dar continuar com o tempo como que ele vai fazer para toda essa preparação ou qual é o que ele vai acontecer ou qual vai dar o tema ou qual vai ter ông ou qual vai te dar o tempo ou qual vai ter. qual foi o que ele vai fazer em uma forma de limparência como você está falando de um tratamento e a família para o seu corpo não tem uma forma de limparência para poder falar para quem tem novas para o que ele tem ou para a vida ou quem tem uma coisa ou para quem tem um problema então eu não estou falando Então, vamos lá, vamos lá. Então vamos voltar à uma questão que já pensamos na Cine Clinic. Eu acho que ela estava na primeira questão, que foi a prezo no charge, a prezo no charge. O que é isso que podemos fazer com a prezo no charge? Agora, o que podemos fazer com a prezo no charge, é a prezo no charge, por que elas tivessem o otreudo aoналamento dosæwedes harmônimo porkell suportal, e dizer com o treize, BL거든요 e está olíca nevo a casa como Entscheid Wh-A-OM imediativo Cara para tentar reparar este serviço pela capacidade debir com o treino údo esse com lulu 받á suportal para tentar mBeatá é comخ river, amaniminar o erro Então, eu acho que aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vocês podem ver no inbox ou dizer que o grupo de LAMC pode responder vocês. Vocês podem responder a vocês, vocês podem responder a vocês, vocês podem responder a vocês e vocês podem responder a vocês. E vocês podem responder a vocês. Não esqueça de não esquecer de vocês. Hoje é o dia de sensibilização do autismo É por isso que eu coloquei o azul Espero que nós possamos ter uma pensada Para as pessoas e as pessoas que estão A partir do confinamento A partir do autismo A partir do autismo Todos nós vamos dar um salão Para a jornada do autismo Nós temos o simão Eu e o grupo do AMSI E eu espero que você tenha saído Até a próxima Obrigado Obrigado